Fábrica de Panetone Segredo revelado Descubra todos os segredos para fazer panetones macios, molhadinhos e super saborosos com a verdadeira técnica italiana, direto de Milão. Essa é a sua oportunidade para ter um final de ano gordo. Nesse curso delicioso, Bruna Pereira revela detalhes simples e fáceis que fazem toda a diferença para produzir panetones que enchem os olhos de quem come e os bolsos de quem vende. Aproveite a oportunidade e garanta uma rendinha extra nesse fim de ano. São mais de 30 receitas. Sim, quero me inscrever. Clique aqui para ter acesso ao curso completo. O que você vai aprender ao adquirir esse curso? Os verdadeiros ingredientes Muita gente sabe fazer panetone, mas somente quem usa os ingredientes corretos conseguem deixar ele macio e molhadinho, exatamente como a versão original, de Milão, na Itália. Decoração e cobertura premium Um panetone ou chocotone com uma cobertura faz toda a diferença no sabor e também no visual dos produtos, concorda? Aprenda passo a passo coberturas e decorações lindas e deliciosas. Panetone e chocotone tradicionais Quantas vezes você comeu panetone ou chocotone? Muitas, né? Mas quantas vezes era realmente a receita tradicional e original? Deliciei-se com panetones molhadinhos e super macios originais. Chocotones no pote O brasileiro vive inventando moda, né? A boa notícia é que a grande maioria das modinhas é uma delícia e sempre acompanhada de muita gordice. Chocotone no pote é a nova moda deliciosa. Pronta pra aprender? Trufados Quem não se impressiona e já vai logo comendo com os olhos os panetones trufados? Não é mesmo? Eles são delícias que os brasileiros criaram e deram uma turbinada nos tradicionais. Aprenda a embalar seus panetones. Já diziam os mais antigos, a propaganda é a alma do negócio. E nada melhor do que uma embalagem perfeita para a melhor propaganda possível dos seus produtos. Além disso você vai aprender tudo sobre laços. É claro que nessa época do ano, não poderiam faltar os presentes. Panetones salgados Na Itália os panetones salgados são mais tradicionais do que por aqui, talvez porque as grandes marcas ainda não tenham fabricado em grande escala e não tenha ainda caído no gosto popular. Mas o fato é que quem prova um pedacinho dos panetones salgados se apaixona, eles são uma delícia, principalmente quando estão bem recheados. Nesse bônus exclusivo eu deixei receitas que foram pesquisadas, testadas e aprovadas e são de regiões diferentes da Itália, onde os panetones salgados bombam. Panetone saudável Natal, família reunida, ceia, almoço, muita comilança e muita festa, claro. Isso sem contar nas bebidas que sempre fazem o pessoal comemorar ainda mais feliz. Fato é que toda essa comilança traz consequências para o peso e para os pneuzinhos que tanto queremos eliminar. Certo? Quem não se culpa por comer um pedacinho a mais de panetone com medo de sair da dieta? Eu mesma já passei por isso, confesso. E é exatamente por isso que eu fiz pra você um livro de receitas de panetones fitness, ou saudáveis se preferir que chame assim. Com eles você poderá comer seu panetone sem culpa e de óleo no projeto verão. O laço lucrativo Nesse bônus o laço lucrativo eu vou te ensinar como fazer aquele laço lindo que você vê muito na época de Natal. Os mais bonitos são os que realmente são feitos à mão e eu vou te ensinar dois tipos que vão fazer toda a diferença quando você aprender as embalagens para os panetones. Embalagens para panetones Todo mundo sabe como é uma embalagem de panetone, afinal de contas, todo fim de ano vemos milhares delas em supermercados. Acontece que você já percebeu que são todas do mesmo jeito. Meio sem graça. Aqui vou te mostrar como fazer uma embalagem linda, super original e que realmente vai chamar a atenção dos seus clientes e da sua família. Cupcaques Natalinos Todo mundo ama um cupcake, fala a verdade. Ele tá muito presentes nas festas que eu faço e as crianças de todos os tamanhos adoram, é uma unanimidade. E é claro que uma delícia dessas teria suas versões natalinas e super deliciosas. Certo? Pois aqui está. Aproveite esse bônus especial com 10 receitas exclusivas de cupcakes natalinos. Garanta seus presentes agora. Aqui está tudo o que você vai aprender. Mais de 30 receitas exclusivas de panetones. Atenção, se você é uma mulher empreendedora, que gosta de estar em sintonia com as novidades do mercado, esse curso pode, definitivamente, te ajudar a partir de agora. Sim? Quero me inscrever? Se inscreva agora no Panetones Lucrativos. Aproveite a melhor época do ano para faturar uma renda extra e começar 2021 com o pé direito. Clique no link abaixo deste vídeo e faça sua inscrição agora mesmo e comece já a ganhar dinheiro sem sair de casa. Clique no link abaixo deste vídeo e faça sua inscrição agora mesmo e comece já a ganhar dinheiro sem sair de casa.